E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá E no conteúdo de hoje a gente vai ver 5 tipos de programas que você instala no seu computador Que na verdade eles mais tem potencial de ferrar o seu PC do que tudo E esse conteúdo com certeza pode te ajudar a resolver aquele probleminha chato que você tem no seu PC De ficar travando ou ficar lento e você nem sabe porquê E é por isso que você vai se inscrever de uma vez no canal, né? Conteúdo maneiro O primeiro tipo de aplicativo que mais pesa o seu computador do que de fato ajuda É o danado do antivírus O antivírus tem uma função muito importante e que mexe inclusive até com os nossos medos Que é a função de detectar e proteger o seu computador contra ameaças cibernéticas Como por exemplo os cavalos de Troia, Worms e outros malwares que tem no PC A ideia de funcionalidade dos antivírus são ótimas Mas o preço que você acaba pagando pra isso no seu PC É em muitas das vezes um gasto excessivo de recursos da sua máquina Como por exemplo gastar muito do seu processador, da sua memória RAM O que vai por exemplo diminuir a performance quando você estiver jogando Ou usando o PC, principalmente ali no ato da inicialização E também infelizmente em algumas situações o antivírus acaba detectando o vírus Somente depois que ele está no seu PC de uma vez Fazendo alguns programas ou aplicativos pararem de funcionar Com a exclusão do vírus que já estava instalado Já tive situações por exemplo de eu estar utilizando o antivírus E ele deletar arquivos cruciais para a instalação do meu sistema operacional E daí o Windows corrompeu todo Ou seja, em algumas ocasiões o antivírus não faz o trabalho principal dele Que é inibir a entrada do vírus no seu computador Mas sim excluir o vírus depois que ele já está lá dentro do PC Alguns exemplos de antivírus gratuitos que a gente tem por exemplo Seria o AD, o R Free Antivírus, o Avash, o Avira, o Baidu, o AVG O antivírus da Microsoft, o Panda, o PS Safe Total Vale mencionar que se você está utilizando o Windows O próprio Windows já vem com o Windows Defender instalado Que é o antivírus da Microsoft Obviamente que ele é o mais simples, uma camada de proteção mais simples E hoje também se você usa muita internet A gente já tem proteção nos próprios navegadores de internet Então muitas das vezes é mais fácil você instalar um módulo de proteção No seu navegador através de uma extensão Do que você instalar propriamente dito o antivírus na sua máquina Fora que também não adianta você ter um antivírus Se o próprio usuário do PC quer baixar arquivos duvidosos Está navegando em sites que são teoricamente perigosos Agora vamos para o segundo tipo de programa que mais ferra o PC da galera Do que ajuda na maioria dos casos Os limpadores de registro Vamos usar como exemplo o CCleaner A ideia dele também é muito boa Que é basicamente de excluir arquivos temporários no PC Como por exemplo Arquivos do sistema que você não usa mais Que estão salvos ali Só consumindo espaço do sistema A toa Ele também desativa ou exclui programas que você não está usando Ou pode muito bem Atualizar programas que estão desatualizados na sua máquina Limpar o cache de navegadores Excluir dados privativos Apesar de na lógica tudo isso que eu falei Ser algo que em teoria melhoraria a performance do sistema Removendo um excesso de dados necessários Os limpadores de sistemas podem remover entradas de registro do Windows Que não podem ser removidas Atrapalhando o funcionamento do sistema operacional Além disso Os arquivos às vezes são tão pequenos Que não valem a pena serem removidos E muitas das vezes durante a instalação desse tipo de programa As pessoas acabam instalando alguns softwares de terceiros Barras de pesquisas aleatórias Em algumas situações em que você tem até pouquíssimo espaço no PC Ele pode te ajudar Porém eu não recomendaria para uso cotidiano O terceiro tipo de programa que mais ferra o seu PC do que ajuda São as barras de pesquisas Widgets Como por exemplo aquela barrinha de pesquisa do Yahoo Que muitas das vezes você nem instalou de propósito Às vezes você está instalando um programa e ela vem junto Os widgets do próprio sistema operacional Às vezes são bons serem evitados Porque eles consomem Assim como as barras de pesquisa Mais memória RAM do PC Mais poder de processamento Podendo fazer o seu PC travar E no final das contas é um tipo de aplicativo Que você utiliza muito pouco na prática Ou você pode acessar tudo que tem no widget Pesquisando né Inclusive a mesma coisa para as barrinhas de pesquisa Que ficam pesando lá o navegador de internet Até crachar Enfim Em quarto lugar eu acho que a gente tem os tipos de programa Que mais ferra a galera que está querendo performance no computador Que são principalmente os programas que prometem Otimizar o sistema operacional De uma forma com que você ganha desempenho Fechando programas aleatórios Tarefas e serviços em segundo plano A gente tem como exemplo o Advanced System Care Mas tem muitos programas assim Como por exemplo O Driver Buster Que também promete otimizar o sistema Só que atualizando os drivers E também fechando aplicativos necessários E muitas das vezes Esse tipo de programa fecha os serviços necessários do Windows Como por exemplo até o Windows Explorer Que exibe as janelas para você navegar e tudo Quando você está executando um jogo principalmente Só que no final das contas Para o programa funcionar E executar todas as tarefas de fechar aplicativos e tal Ele muitas das vezes acaba gastando tanto Ou até mais recursos do Windows Do que o aplicativo que foi fechado Então de certa forma ele estaria trocando cebola Ou até piorando a situação do seu PC Inclusive a gente tem um caso que aconteceu muito Com a galera aí da comunidade de Xeon Que estava usando o Driver Buster Para atualizar os drivers do sistema Driver da placa-mãe Inclusive até BIOS Que tinha opção lá no Driver Buster para isso E daí cara Depois de atualizar a BIOS da placa-mãe Do Xeon X99 Ou Xeon X79 O PC simplesmente parava de funcionar Uma vez que ele estava colocando uma BIOS ali Que não era correta para o funcionamento daquele sistema Então a gente tem um tipo de programa Que cara Além de ferrar a performance Pode ferrar literalmente a sua máquina Porque ele tem ali Essa opção por exemplo De estar atualizando a BIOS por ele E a atualização de BIOS muda Por exemplo A alma ali do seu hardware São basicamente os arquivos Que fazem o hardware funcionar Então é por isso que pelo menos Eu até o momento não conheço Um software que promete aumentar A performance do PC Que de fato aumenta É muito diferente por exemplo Você manualmente fechar os aplicativos Que estão ali ocupando Muito do seu poder de processamento Do PC Ocupando seus recursos Outra coisa é você instalar um software Para ele fazer isso automaticamente A não ser que você faça uma automação Para isso Um software que ele vai lá Você vai criar uma automação Ele vai abrir sozinho Fechar todos os programas ali E ele mesmo vai se fechar Aí o negócio já muda de figura Em quinto lugar A gente tem aqui alguns aplicativos Que eu sei que geral aqui do canal usa São as lojas de games Como por exemplo A própria Steam Que tem ali seu aplicativo Que muitas das vezes Inicia com o Windows E fica só tomando recursos Do seu PC Enquanto você nem mesmo Está jogando O aplicativo Só de iniciar junto Com o Windows Paradinho ali Já está consumindo recursos Porém Ele muitas das vezes Enquanto você está Usando outra coisa Está atualizando o jogo E tudo mais E isso pesa pra caramba O seu PC A gente também tem outras lojas Como por exemplo A Epic Games A GOG Se você juntar isso tudo No PC ali Cada hora tem uma atualização Diferente E vai pesando mesmo a máquina Isso também se aplica A programas de backups Como por exemplo Google Drive Ou Unidrive Que tem uma função De fazer automaticamente O backup De uma pasta do seu PC Para a nuvem Tipo Meus documentos Por exemplo Eles tomam muito recursos Do PC Tanto CPU Sistema de armazenamento Memória RAM Além de consumir dados Da sua internet Podendo no final das contas Mais ferrar O seu PC Do que ajudar Detalhe que além Dos programas que eu citei Tem vários tipos de programas Que ferram a performance Do seu PC Porém Muitas das vezes Fica difícil De a gente detectar Se a gente não tiver O devido conhecimento Para isso E se você tiver mais interesse Em aprender a identificar O programa Que está atrapalhando O funcionamento Do seu PC Como eliminar Ele da sua máquina Como resolver O problema de travamento Do seu PC Tanto em jogos Quanto para uso comum Eu recomendo Que você assista O meu vídeo Que é o PC Gamer Bom travando em jogos Esse vídeo aqui Ele com certeza Vai te ajudar E muito Porque nele Eu ensino passo a passo Como que você vai fazer Um diagnóstico total No seu PC Para entender Se tem alguma coisa Ali que não está Funcionando legal E atrapalhando O desempenho Da sua máquina Infelizmente No fim das contas Tem muitos programas Que tem a promessa De melhorar o desempenho Do seu PC E às vezes Até mesmo Proteger o seu PC Mas acaba por vezes Atrapalhando A sua experiência Como usuário A ponto de que Se torna uma tarefa Horrível Utilizar a sua máquina Se o vídeo até agora Está sendo útil Para você Eu quero que Por favor Você comente Que ele está sendo útil Eu também quero Te recomendar Que você conheça Os nossos grupos De ofertas Que tem aí Na descrição Nossos grupos De ofertas São muito bacanas Porque a gente Só posta O que está Com o melhor preço No Brasil Ou aqui na China A gente também Posta os nossos vídeos Por lá E a ideia É justamente te ajudar A conseguir cupons De desconto Produtos baratos Isso principalmente Relacionado A hardware E tecnologia Nós também temos O grupo de ofertas Gerais Que cuida Por exemplo De todas as áreas Tem uma promoção Sendo legal De produtinho A gente posta O grupo de ofertas É de graça Mas se você comprar Um produto por lá Você ajuda O canal De uma forma indireta Porque algumas lojas Oferecem algumas comissões Para a gente Mas vale mencionar Que a gente tem Um compromisso Com preço baixo E muitas das coisas Que a gente posta Por aqui Muitas das vezes Nem estão rendendo nada Para a gente Mas a gente posta Para ajudar mesmo também No mais Eu vou ficando por aqui Agradeço a sua audiência Um abração Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho